Mais de 15 quilômetros de estradas serão requalificados na região nordeste da Bahia Em Aduchina, o governador Rui Costa autorizou obras no valor de mais de 7 milhões de reais do entroncamento da BA 084 com a BA 220 O trecho liga o município a Sítio do Quinto, Antas, Fátima e Cícero Dantas Vai melhorar bastante, vai melhorar o tráfego A gente como usa bastante essas estradas E elas com buraco ficam muito perigosas São várias obras e ações para melhorar a vida das pessoas aqui em Aduchina e na região O governador também autorizou o início da pavimentação de ruas e povoados Duas ambulâncias reforçam o atendimento à saúde 1.500 certificados do Cadastro Ambiental Rural e convênios do programa Bahia Produtiva beneficiam produtores de Novo Triunfo e Ribeira do Amparo Com a entrega de 40 barracas e a nova unidade de beneficiamento de frutas Diva Nilda espera aumentar a renda na comunidade de Quixabeira Vamos com fé em Deus, vai pra frente Nós estamos com vontade de que vá pra frente, né? Rui assinou convênio para extensão de rede de abastecimento de água na zona rural de Aduchina Reformado, o Colégio Estadual Castro Alves ganhou cobertura na quadra poliesportiva Possibilitou com essa reforma poder se dedicar mais aos estudos A estrutura agora possibilita isso